Eu já fiz tudo para ver se te esquecia Fui pra orgia, nem assim eu consegui Estou cansado dessa triste nostalgia Dia e noite, noite e dia Eu só fico a me lembrar de ti Refugiei-me na bebida, não achei a solução Aumenta mais as dores e saudades do meu coração E os amigos se compadecem de mim Fazem tudo para ver minha tristeza ter fim Só meu doce amor, com teu regresso Eu te juro e confesso que terei felicidade É demais esta saudade que invade meu viver Nossos momentos tão lindos Eu não consigo esquecer Eu não quis te magoar Por isso te peço perdão Não suporto a amargura Que tanto tortura o meu coração Eu já fiz tudo, eu já fiz tudo Para ver se te esquecia Fui pra orgia, nem assim eu consegui Estou cansado dessa triste nostalgia Dia e noite, noite e dia Eu só fico a me lembrar de ti Refugiei-me na bebida, não achei a solução Aumenta mais as dores e saudades do meu coração E os amigos se compadecem de mim Fazem tudo para ver minha tristeza ter fim Só meu doce amor, com teu regresso Eu te juro e confesso que terei felicidade É demais esta saudade que invade meu viver Nossos momentos tão lindos Eu não consigo esquecer Eu não quis te magoar Por isso te peço perdão Não suporto a amargura Que tanto tortura o meu coração Eu já fiz tudo, eu já fiz tudo Para ver se te esquecia Fui pra orgia, nem assim eu consegui Estou cansado dessa triste nostalgia Dia e noite, noite e dia Eu só fico a me lembrar de ti Refugiei-me na bebida, não achei a solução Aumenta mais as dores e saudades do meu coração E os amigos se compadecem de mim Fazem tudo para ver minha tristeza ter fim